Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, meu Deus do céu, vocês viram? Eu dei um games! Estamos aqui hoje para mais um gameplay e hoje a gente vai jogar aqui Dragon Ball Fighters, é isso aí, é Fighters, não é Fighter Z ou Fighter Z, não é Fighters. Estamos aqui, a versão do Xbox One aqui do jogo, ele está passando as plataformas aí, PC, Play 4, Xbox One, está show de bola cara, é um jogo espetacular de luta cara, na minha opinião é o melhor jogo que já fizeram do Dragon Ball, é muito bom mesmo cara, é muito legal, é isso aí, vamos lá, vamos batalhar algumas batalhas aqui nesse jogo de batalha, 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 batalha. E é isso aí pessoal, estamos aqui, a gente está aqui no menuzinho do jogo, não, não quero sair, desculpa, e é isso aí, isso aqui é basicamente o menu do jogo, é animado, não é menu lá com nomezinho, nada, não, você controla aqui um personagem, pode ver, estou controlando aqui o Mr. Satan, grande Mr. Satan, e você pode ir conversar com esses rapazes aqui, que são basicamente os organizadores ali do torneio de artes marciais, quem lembra, quem assistia o desenho, vai lembrar desses personagens aqui com certeza, e você vem falar com eles e cada um tem algumas coisas que eles fazem, né, esse aqui ó, recepção da partida na arena, esse aqui informações e tal, e você vai andando aqui pelos lugares, ó, arena de treino, aí você vem e conversa com esse cara, então é bem legal, é um menu meio que interativo, né, assim, é mais legalzinho, e pode ver, pode ver que tem outras pessoas aqui junto comigo, né, essa aqui é a parte online, olha aqui, ó, tem os carinha andando, esses, os dois Goku's aqui, eles não são CPUs, são pessoas de verdade que estão aqui comigo junto, é, nesse menu, cara, então é bem legal, pode ver, tem várias aqui, ó, partida por equipes, aí tem esse aqui que é o replay, partida mundial aqui, que é online, né, ranks, então tem várias coisas aqui, esse aqui é o menu basicamente do jogo, cara, e, é, 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 achei muito legal, é muito divertido, essa, essa, mudança que eles fizeram, né, daquele menu mais simples, que a gente tá acostumado em jogos de luta, na maioria dos jogos, na verdade, eles fizeram esse menu um pouco mais interativo, e quer ver que é legal, ó, quando eu aperto Start aqui, ó, eu abro essa tela aqui, e aqui eu posso vir em Personalizar, e daí o que eu posso fazer, ó, é trocar, tá vendo ali, eu tô com o Mr. Satan, mas, conforme você vai jogando o jogo, você vai abrindo outros personagens, e aí eu ganho, ó, Wiz, eu ganho Chaos aqui, ó, Saiabaman, e aí ele tem outras cores também, ó, Android 17, o dia que eles tem outras cores, cada um, gordo, tal, Rikun, e daí você pode escolher qual avatar seu você vai usar pra, é, ficar andando ali no mapinha, né, é bem legal isso aí, cara, é um detalhe, né, não é nada que influencia muito no gameplay, mas é bem divertido. Mas vamos pro que interessa, vamos pro que interessa, chega de falar, chega de mostrar aparência, vamos jogar aqui, vamos tentar passar de um arcade aqui, a gente tem o modo arcade aqui, né, que é o modo clássico de todos os jogos de luta, e a gente vai entrar aqui no arcade, vamos lá, jogador 1, e vamos escolher agora aqui o nosso time, pode ver aí, tem muitos personagens, né, cara, não é tanto igual a gente tá acostumado nos outros jogos do Dragon Ball, né, teve jogo Dragon Ball que teve até 150 personagens pra você escolher, se eu não me engano, mas o que é legal disso aqui é que todos os personagens são muito únicos, cada um tem o seu realmente esquema de batalha, não tem personagem que é muito parecido com o outro, tal, então ficou bem único, e o que que aconteceu? Bem, foi a minha conexão aqui que caiu, infelizmente, então eu botei no modo offline aqui, você pode ver que não tem outras pessoas comigo aqui, a gente tá jogando no modo offline, né, mas vamos lá, vamos pro arcade aqui de novo, mas vamos lá, vamos pegar o meu time aqui, ó, Goku, Tranks e Vegeta, o time dos cabelo loiro, espetado, e é isso aí, os Saiyajins mais foda, são esses aí, é com eles que a gente vai pra porrada no arcade aqui, e é legal o arcade desse jogo, porque, olha só, como vocês estão vendo aí, você tem vários, é, várias opções, né, cara, a gente tem aqui, ó, percurso estilo cobra, é, percurso espaço nave, gravidade extrema, e percurso câmera hiperbórica do tempo, é mais ou menos a dificuldade, porque você pode ver, nesse primeiro aqui a gente joga 3 lutas, nesse segundo a gente joga 5 lutas, e nesse último a gente joga 7 lutas, né, então, a primeira luta é muito fácil e vai subindo de dificuldade, conforme você vai avançando, né, cara, então, com certeza, é, é, vai avançando a dificuldade, esse aqui é o mais fácil, esse aqui é o médio, esse aqui é o mais difícil, né, cara, e, mas mesmo assim você ainda tem, é, o percurso estilo cobra difícil, o percurso espaço nave, gravidade extrema difícil, e o percurso câmera hiperbólica do tempo difícil, que são os mesmos 3 percursos aqui, né, os mesmos 3 caminhos, só que com a dificuldade aumentada, né, então vamos lá, vamos jogar aqui um percurso estilo cobra difícil, pra gente tentar zerar aqui esse modo arena, é, vamos lá, eu já zerei uma vez esse modo aqui, espero que eu consiga de novo, eu vou no difícil, porque o outro, realmente, as primeiras batalhas são muito fáceis, vamos lá, tá aí, tão preenchendo, vamos ver quem a gente vai enfrentar, olha, primeiro a gente já se enfrenta aqui, já, Goku Super Saiyajin, contra Goku Super Saiyajin, e o time, é o mesmo time que o nosso, é isso mesmo? É exatamente o mesmo time que o nosso, que coisa, hein, não foi planejado isso não, E tá aí, depois dessas apresentaçõezinhas, temos aqui a luta, e agora sim, vamos pro pau, cara, e o legal desse jogo, mano, é que como vocês vão perceber, eu sou um Zé Ruel em jogo de luta, geralmente, eu gosto de jogar, eu adoro jogo de luta, mas eu nunca sou lá muito bom, é, mas, é isso que é legal nesse jogo, você não precisa ser um craque, um gênio, pra conseguir jogar, não é jogar bem, mas é pra pelo menos jogar bonito, vocês tão vendo aí, que já tá dando pau, é realmente Dragon Ball, você consegue perceber que é muito bem feito, cara, e muito bem inspirado, é, no desenho mesmo, o gráfico mesmo, é sensacional, né, e também o estilo de luta, você pode perceber que realmente parece que você está vendo uma luta do Dragon Ball, né, e pode ver que aqui no difícil, eu já tô tomando um corinho, eita, o cara já vai tentar, acertou, tá no chão, eu vou morrer, quer ver? Não morri, então vamos trocar de personagem, não, não, isso, boa, boa, ae, ae, como vocês estão percebendo, é um modo 3 contra 3, né, vocês perceberam lá que eu consegui 3 personagens, e é bem no estilão, pra quem já jogou Mario vs Capcom lá, quando um morre, vai vir o outro, e você precisa derrotar os 3, pra aí sim acabar com a galera, e tá difícil aqui o bagulho mesmo, hein, você é louco, vamos lá, vamos matar ele de vez, olha que bonito, olha que bonito, viu, eu sou ruim, cara, eu sou ruim, e eu tô fazendo umas paradas bonitas aqui, bonita, olha só, olha o combo que eu consigo fazer, cara, porque esse jogo é muito bem otimizado, cara, você consegue, como eu falei, como eu tava falando antes, né, você consegue ser um zeruela, igual eu aqui, saber jogar o mínimo possível, apertar os botão, passar, aberto a defesa, e ainda assim, fazer vários combos e tal, e se divertir pra caramba jogando, mas se você for um profissional, se você for assistir aí, procurando no YouTube aí, os caras profissionais mesmo, que vão lá nos campeonatos de jogo de luta e tal, vê o que eles fazem, cara, é um negócio absurdamente espetacular, lindo, e, cara, de chorar, de tão bons que os caras são, então, é um jogo muito bem balanceado, e muito bem divertido, pra tanto você que é horroroso, pra quanto você que manja dos jogos de luta, cara, então, é show de bola, esse jogo, eu, cara, se custasse 500 reais, eu acho que valeria a pena comprar, mano, vamos lá, passamos do primeiro, agora a gente vai enfrentar o segundo, vocês podem ver ali que tinha três caminhos que eu tinha que tomar, né, isso ali é baseado no ranking que você tira na luta, tá, você pode tirar do ranking S até o ranking C, se eu não me engano, eu não lembro qual que é o último ranking, não sei se vai até o E, acho que o mínimo que eu tirei foi C, e daí, baseado na sua performance, você vai pra um desses caminhos, quando você tirou uma performance muito boa, você vai pro caminho de cima, performance média, você vai pro caminho do meio, e performance fraca, você vai pro caminho de baixo, né, então, é baseado no seu skill level, né, na habilidade que você tem jogando o jogo, você vai pra um desses caminhos, então, é bem legal esse modo, eu gosto bastante aqui desse modo arcade do Dragon Ball. Então, vamos lá, chega de falar, vamos pro pau, agora a gente tem que pegar aqui o Vegeta Super Saiyajin Deus, e é isso aí, cara, vamos pra porrada, que não podemos dar chance aqui, porque eu, é o que eu falei, o outro já foi, mais ou menos, pá, já quase perdi o Goku, tá ligado? e agora a gente tem que ir pro pau, porque vai ficar mais difícil ai, 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 esse, esse Vegeta azul é muito da hora, cara, olha só é muito difícil jogar contra ele, quando ele começa a dar os escombo aí, é complicado mas vamos lá, agora ele vai, ele vai sofrer, ó, ó lá ah não, ah não passei por baixo do Mancebo, aí é sacanagem, né eita, eu já tô quase perdendo o Goku de novo, cara, então vai, Vegeta contra Vegeta, eu sou mais do Vegeta o Super Saiyajin normal, cara tira o moveset dele, nossa, mas tomei uma paulada, foi bonito ah, trocou pro Curirin, mano, aí não aí você tá me menosprezando toma, Curirin ai, meu Deus, não só que eu tirei sal do Curirin, tomei o buta especial então vai, Vegeta, vamos acabar com essa palhaçada uff, agora veio a 18 vamos lá mano, eu tô tendo, ó, eu tô tendo me concentrar aqui, velho, porque o bagulho tá ficando difícil, cara eita, mano vou morrer eu acho que eu não vou conseguir zerar morri de novo, não acredito eita, tá difícil tá difícil tá difícil vamos lá, Goku, é você ou nada não acredito, mano, olha esse combo apelão dessa número 18, cara toma toma, número 18 também toma, toma agora você vai morrer também ah, tomar rabo que é isso, velho não morreu não, não acredito não não acredito, cara ainda tira sal da minha cara vocês viram obrigado, obrigado mas então é isso aí, pessoal eu acho que eu vou encerrar por aqui, tá eu já tomei muito cor aí pra vocês por um dia só mas, cara, esse jogo é muito bom vale muito a compra porque além desse modo arcade, né que é o modo mais clássico você tem ainda aqui também o modo história eu já zerei aqui o modo história é bem legal o modo história são várias lutas, é bastante tempo, cara então dá pra você zerar o modo história ver historinha e tal abre o personagem novo você tem o modo pra batalhar online, né que é aqui é aquele modo aqui como eu tô no modo offline não dá pra entrar, né mas é o modo pra você jogar online com seus amigos ou jogar online com outras pessoas aí em ranking e tal pra você se classificar e tem também a batalha local que é pra quando vem alguém na sua casa e tal ou se você quiser só testar os personagens e tal você consegue vir aqui e se divertir pode ver aqui que dá pra fazer um torneio é bem divertido, cara é um jogo de luta daqueles que vale muito a pena que vai durar por muitos anos com certeza os caras vão continuar atualizando e lançando os personagens durante o ano, né já lançaram dois aqui dessa vez então, cara vale muito a sua compra, cara o link pra compra tá aí na descrição se você quiser comprar aqui na Joinville Games cara, é sensacional é um jogo que eu não canso de recomendar porque é muito bom eu amo Dragon Ball e eu amo jogo de luta, cara e esse é a combinação perfeita nesse jogo, cara eles são um jogo de luta excelente e um jogo de Dragon Ball excelente mas é isso aí por hoje em dia ficando por aqui na Joinville Games espero que vocês tenham gostado não esqueçam de curtir as nossas redes sociais que estão passando aí do lado se inscrever aqui no canal e também acompanhar os outros vídeos que eu estou fazendo aqui no canal do Joinville Games e é isso aí, pessoal no mais eu vou ficando por aqui um abraço pra vocês aí e também um beijo